Não quero ouvir mais nenhum Piu, hein? Piu! 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 Fui feita pra comer, boca foi feita pra comer Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade Não nasci na rua, mas me joguei nela Sou mero aprendiz na vida de favela onde eu tenho certeza Parase, tá de olho em nós Boa fase, pré ou vive pós Tu mudou tudo e de novo passou batida Me dê sabedoria Me dê sabedoria Para eu estudar Para eu estudar não Estudar sim Estudar não, porque nós não queremos estudar Quem é? O Igor Que Igor? O Igor, o Igor, o Igor Vigo, 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 vigo Vigo, vigo, vigo Vigo, vigo, vigo Obrigado.